O título da nossa apresentação é Demasiado Humanos? É uma pergunta. Então, nós temos como objetivo, os dois objetivos principais, o autoconhecimento humano e vamos estudar esse autoconhecimento e como ele é necessário e como impacta grandemente no desenvolvimento da empatia. Agora, nós vamos ver um texto de Espírito e profecia, que diz o seguinte. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes da morte, entenderam mais amplamente seu significado. Verdades que lhes tinham escapado à lembrança lhes voltavam à mente e eles as repetiam, uns aos outros. Reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Como numa sequência, cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles. Meditando sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, conquanto que pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade e do caráter de Cristo. Oh, se pudessem viver de novo os passados três anos, pensavam, quão diferentemente agiriam. Se pudessem somente viver o mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam. E quanto se haviam entristecido por terem no ferido, com uma palavra, um ato de incredulidade. Mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados. E determinaram que, tanto quanto possível, espiariam a sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Aqui, esse texto, ele é de Atos dos Apóstolos 22.3. E tem o início de Atos dos Apóstolos 23.1, que eu quis colocar também. E esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Então, irmãs e irmãs, nos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos, ele explicou novamente para eles sobre a natureza do reino. E só a partir dali que eles começaram a entender mais amplamente o seu significado. Após a ascensão de Jesus, cena após cena da sua maravilhosa vida, passava na mente deles. Como a gente viu, eles ficaram muito pesarosos, ficaram muito tristes por terem ferido Jesus com palavra, com ato. E eles pensavam, como diz lá o texto, se pudessem somente ver o mestre outra vez, com que ardor que eles procurariam mostrar o quanto eles amavam ele. E o quanto eles estavam tristes, porque, pelo que eles fizeram com Jesus. Esses dias de preparo, até o Pentecostes, foram dias de profundo exame de coração para todos eles. Esse período que estamos passando pelo Cenaco, na linha profética dos discípulos, é mais do que nunca o momento que nos é requerido a cada um de nós realizar uma investigação profunda. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Vamos tentar estudar um pouco sobre autoconhecimento. auto-investigação. O Oceão Parmíder costuma falar que nós somos máquinas emocionais. E é esse aspecto que eu trouxe hoje para a gente estudar juntos. Emoções e sentimentos. Os discípulos, lá antes do Pentecostes, eles fizeram um profundo exame de coração. E na linha profética, nós estamos nos encaminhando para o Pentecostes. E essa característica foi muito marcante entre eles naquele momento. Por isso, eu estou trazendo hoje, e até pelas coisas que a gente tem visto, dos últimos estudos, especialmente do Oceão Parmíder, sobre a necessidade de, justamente, profundo exame de coração, que é investigar a si mesmo. Que nós vamos entrar aqui no aspecto das emoções e dos sentimentos. Eu queria pedir a compreensão dos nossos irmãos que são profissionais dessa área, porque eu tentei trazer de uma forma o mais compreensível possível. Então, eu sei que tem algumas definições ali que vocês vão perceber que eu deixei bem, bem enxuta. Então, eu peço a compreensão de vocês. Então, vamos lá. Autoconhecimento. Emoções e sentimentos. Definição, origem, importância, classificação. Padrões emocionais, nós vamos ver também. Nós vamos ver os bloqueios emocionais. Emoção. Vamos à definição de emoção. A emoção é uma reação, um conjunto de ações neurobiológicas que são expressadas no corpo, como resposta a algum evento. Eu coloquei como um evento. Mas a gente, entre aspas, é um estímulo. Qualquer estímulo. Então, nós temos um estímulo que vai gerar uma resposta, que é a emoção. Vamos dar um exemplo, tá? Se um animal feroz começa a correr atrás de você, antes de qualquer coisa, até mesmo da consciência, surge o medo. É uma emoção. Em situações de grande tensão, o corpo começa a produzir um hormônio chamado cortisol. E libera na corrente sanguínea. É uma resposta natural do organismo para que haja uma ação de lutar ou de fugir. Aí, o que acontece? Acontecem algumas manifestações, como o suar frio, o acelerar dos batimentos cardíacos, treme, a gente treme. Então, essas manifestações, é o que acontece, é a resposta. Tem outras expressões também, as nossas emoções, que são sorriso, o choro. E o estímulo? Esses estímulos, eles são percebidos através dos nossos sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Por exemplo, o cachorro que você vê se aproximando, o som de uma buzina, o cheiro de uma comida. Vamos para a origem. A sua origem está no sistema límbico. O sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é um conjunto de estruturas localizadas no cérebro, abaixo do córtex, responsável por todas as respostas emocionais. Então, por exemplo, naquelas situações de estresse, o corpo libera esse cortisol. Ele libera o cortisol através de glândulas adrenais, que ficam no rinho. E essas glândulas, elas são parcialmente controladas pelo hipotálamo, que é um dos componentes ali do sistema límbico. Vamos à importância. A palavra emoção, ela vem do latim emovere. E, ou uma variante, que também pode ser ex, significa fora. E movere, significa movimento. Movimento para fora. Algo interno que acontece e é expressado. Uma série de reações que precisa ser expressada. As emoções existem para nos ajudar a movimentar nossa vida e mudar o que não está bem, o que está em desarmonia ou em desequilíbrio. Olha que importância que tem as emoções na nossa vida. As emoções são necessárias para a sobrevivência do ser humano, para a proteção, preservação. As emoções são úteis e são bem-vindas. É uma força motivadora. Então, a emoção seria o instinto da pessoa? De certa forma, essa força motivadora, ela nos prepara para a ação. Então, nós precisamos muito da emoção, porque se nós não tivéssemos as emoções, nós não estaríamos preparados para a ação. Por exemplo, antes de fazer aqui a começar a palestra, meu coração acelerou, comecei a suar bastante. Isso, ele me prepara para a ação, porque se eu estivesse aqui bem calminha, bem paradona, muitas vezes, eu não tenho aquele ímpeto de começar, de fazer com mais energia. Essas coisas, elas são úteis na vida de todos nós, porque elas justamente têm essa função de nos colocar, de nos preparar para agir. E elas nos ajudam extremamente a enfrentar os desafios da nossa vida. Classificação. Nós temos, são primárias e secundárias, tá? As primárias ou básicas fazem parte da constituição de todos. É bem interessante a gente prestar atenção nas primárias e nas secundárias, porque, sabe, é bom para a gente começar avaliando bem, sabe, o que acontece dentro de nós e, enfim, justamente para essa autoanálise, né? As primárias fazem parte da constituição de todos os seres humanos, independente de sua experiência cultural, estão presentes em várias espécies de animais, estão ligadas à sobrevivência, existem desde a nossa concepção e são fáceis de notar pelas pessoas. Alegria, alegria, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo, raiva, são as nossas emoções primárias. As secundárias são mais complexas e, olha só, envolvem o pensamento e fatores socioculturais, não são como aquelas outras. são aquelas que são aprendidas e integradas à memória. Não são fáceis de notar pelas pessoas. Júbilo, agressividade, alívio, desejo sexual, satisfação, interesse, interesse, excitação, estranhamento, espanto, tédio. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem corporal. Quando estamos falando, ocorre juntamente com a linguagem verbal, uma linguagem não verbal. Por exemplo, as nossas expressões faciais, um laudo como usamos o nosso corpo, o ritmo, o tom da nossa voz. e essa linguagem tem um impacto muito maior do que a gente pode imaginar. Ela é também chamada de mensagem silenciosa. Ela revela como é que as pessoas comunicam as suas emoções. Quando as palavras e as mensagens não verbais estão em conflito, as pessoas tendem a acreditar nas mensagens não verbais. Então, irmãos, irmãs, às vezes a gente tem uma determinada emoção, por alguma razão a gente quer escondê-la. Vocês já viram, né, que é uma tarefa praticamente possível. O maior que seja o nosso empenho, uma hora a gente é um olhar, é um gesto que acabam entregando, não é verdade? Nós somos traídos por nós mesmos. Vamos para um outro texto. O rei dentor do mundo andou fazendo bem. Quando perante o povo, dirigindo-lhe as palavras de eterna verdade, com que ansiedade observava as mutações da fisionomia de seus ouvintes? As que exprimiam profundo interesse e prazer enquanto escutavam suas palavras, davam-lhe grande regozijo. E quando a verdade exposta com clareza tocava em algum pecado ou ídolo acariciado, observava a mudança do rosto, olhar frio, duro, proibitivo, quem indicava ver essa verdade sido mal recebida. Jesus, nosso amado, tinha um grande interesse nas expressões faciais das pessoas. Um grande interesse. Ele sabia que isso denotava que se passava dentro do coração. E ele se importava realmente como que aquela verdade ia chegar ao teu coração. Como é que ela estava sendo recebida. então assim, cada detalhe não era deixado passar por alto por parte do nosso grande mestre da inteligência emocional. Como diz o texto, com que ansiedade que ele observava. Trazendo pra nós e pra nossa vivência em relação à empatia agora. é muito importante nós que desejamos e que sabemos a importância de desenvolver a empatia perceber essa mensagem silenciosa nos outros. Mesmo que ela seja aparente, nós precisamos estar atentos porque a gente pode não estar percebendo ou até mesmo fazendo que fazendo de conta que não. é muito importante prestar atenção nessas coisas porque elas são sinais. Essa mensagem mostra pra você que a pessoa que está bem aí do seu lado pode estar muito mal. Ela pode estar pedindo socorro. É indiretamente, mas está pedindo. Sentimento. eu tentei escolher uma imagem a mais assim que eu pudesse imaginar que fosse algo de que trouxesse profundo sentimento e essa foi escolhida porque realmente é uma imagem muito significativa. Pelo menos pra mim, particularmente. Então vamos lá. Sentimento, definição. as emoções dão origem aos sentimentos. Ambos estão intimamente ligados. Sempre a gente fala em emoção, o nosso pensamento vai ter emoção, vai ter o sentimento e eles estão ligados, completamente ligados. Enquanto a emoção se refere a uma reação que se manifesta exteriormente, o sentimento é o nosso universo interior. É a forma como cada um interpreta a emoção. É algo particular, é subjetivo. essa sensação que se tem diante de uma emoção exige maior interpretação sobre o que está acontecendo. é uma espécie de juízo e é influenciada por experiências pessoais, crenças, pensamentos e memórias. Por exemplo, se um animal feroz, aquele que nós falamos, está correndo atrás de você, você tem aquela emoção, surge o medo, não tem nem consciência daquilo, começa a correr, depois você vai se perceber que você está se sentindo ou apavorado ou desprotegido ou nenhuma dessas duas coisas. E esse sentimento, ele é maior, menor do que cada pessoa. as emoções são espontâneas, fáceis de perceber e costumam ser passageiras. Já os sentimentos são fáceis de esconder e são processos duradouros, menos tempestivos. São aquelas sensações que vão lá no fundo. se ela não, se a pessoa não expressar o que está sentindo, não há como descobrir o que acontece em seu interior. Não existe meio. Então, nós sabemos que quem passa por uma tristeza profunda pode perfeitamente se comportar como se estivesse feliz. Ou quando uma pessoa também tem um sentimento em relação a alguém e ela não quer ter. a emoção, o desejo lá, é aparente, mas ela consegue fazer com que aquele sentimento dela seja perfeitamente escondido de todos. Mas é tão perfeitamente escondido que às vezes ela esconde de si mesma e aí já entra em outros processos mais complicados, eu diria, de lidar. classificação, positivos e negativos, vamos lá. São positivos e negativos, né? Os positivos, os sentimentos positivos são sentimentos agradáveis, provocam uma percepção de bem-estar na pessoa, eles contribuem em grande medida para preservar a nossa saúde física e psíquica. Então, alguns sentimentos positivos. entusiasmo, gratidão, compaixão. Vamos para os negativos. Os sentimentos negativos são sentimentos desagradáveis que provocam uma percepção de mal-estar na pessoa. É importante não confundirmos os sentimentos negativos com sentimentos maus. Os sentimentos negativos também podem ser úteis e necessários para o nosso desenvolvimento e progresso pessoal. Então, vamos lá. Um exemplo. Exemplos. O que é bem conhecido por todos. Desânimo, ciúmes, culpa, amargura, ressentimento, ódio, que é diferente de raiva, indiferença, solidão, desamparo, frustração, preocupação, mágoa. Eu penso, eu acredito, na verdade, que é no mundo dos sentimentos onde a gente encontra os nossos maiores aprisionamentos. e ao mesmo tempo é onde nós temos as maiores inspirações. Um texto do Espírito e Profecia é MPC 103.1 Ministério para as Cidades. Tem no inglês também. Eu não conhecia esse livro. Homens e mulheres com fortes e nobres sentimentos e profunda solidariedade têm sido despertados para fazer algo, enquanto o sacerdote e o levita passam pelo outro lado. Então, é um texto que, se vocês forem olhar o contexto, ele fala sobre pessoas que trabalham na área da saúde e cuidam dos outros. E aí, dá o exemplo ali do bom samaritano. e é nesse contexto que acontece. E eu achei muito interessante porque, olha como eles são despertados pelos seus nobres e fortes sentimentos e a sua profunda solidariedade. O papel importante que o sentimento tem na nossa vida. E a diferença que ele faz para a gente sair de uma determinada posição de apatia, de estagnação, para ir para um outro patamar. Vamos para o próximo. Meditando sobre sua vida pura. Isso aqui é aquele que a gente já viu. Eu só peguei dois pedacinhos. Lindo, aquele primeiro pedaço. Meditando sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, com o quanto que eles pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade e do caráter de Cristo. E determinaram que, tanto quanto possível, espiariam a sua infidelidade confessando corajosamente perante o mundo. Então, irmãos, irmãos, aquele profundo sentimento, perdão, exame de coração que os discípulos fizeram ao meditarem na vida de Jesus, despertou neles o que? Fortes sentimentos, que, por sua vez, deram um impulso necessário para eles agirem em favor das almas pelas quais Jesus morreu. Vocês veem que os discípulos estavam motivadíssimos antes do Pentecostes. Não foi o evento do Pentecostes que fez com que eles, de repente, se animassem e, agora, eu vou e vou fazer a obra com todo o meu ânimo. Não foi. Sabe o que foi? Fruto da auto-investigação. Mediante o que eles viram de Jesus, eles começaram a avaliar o que eles tinham feito com o Mestre, o quanto fizeram eles sofrerem e aquilo tudo perturbou eles grandemente e começaram a se comparar em relação ao Mestre, ver como ele tinha razão e como ele teve paciência conosco e como nós magoamos ele e como esses sentimentos, esses pensamentos que têm o sentimento todo envolvido, mediante o sentimento, mediante a auto-investigação é que fez com que eles mudassem aquele estado deles que eles estavam e ficassem motivadíssimos. Então, esse autoconhecimento realmente é o que é o mais necessário e fundamental a ser feito agora por nós. a gente não pode negligenciar nem por um segundo que eu penso que é o principal preparo para quem tem costas, sabe? É agora que a gente precisa estar muito motivados. Afeto. O ancião Parmíde fala de afeto e eu quis trazê-lo aqui porque ele menciona como a principal necessidade humana e não só por isso porque a gente vai ver que ele é pré-requisito para a empatia já que nós queremos falar da empatia. No dicionário diz que é sentimento de imenso carinho que se tem para alguém. Na psicologia afeto é a capacidade da pessoa ser influenciada afetivamente por estímulos externos. Então, a gente vê que essa influência é definida de forma mais abrangente e compreende várias modalidades como estado de ânimo, emoções e sentimentos. A afetividade é a dimensão psíquica que dá cor, dá brilho e calor a todas as nossas vivências humanas. E como eu havia falado é pré-requisito para desenvolver a empatia. Então, por exemplo, alegrar-se com a alegria dos outros, ficar triste com a tristeza dos outros. Às vezes a gente fica até tão triste, por exemplo, a depressão é uma doença afetiva, sabe? Eu acho, não sei, que muitas pessoas que são deprimidas é porque realmente eles têm bastante afeto e sentem dor pela dor do outro, sabe? É um pensamento meu. E quando você presta atenção às emoções dos outros, quando demonstra um imenso carinho, quando você dá um abraço em alguém que está precisando de um consolo, você está exercendo empatia. Não podemos dimensionar completamente o poder que um abraço pode proporcionar para a felicidade, para a redução do estresse, para processos de cura e para transmitir o que muitas vezes, muitas vezes as palavras não conseguem dizer. eu acho que a gente já está conseguindo dimensionar um pouco, irmãos. Ou se a gente não dimensionava isso antes, nessa situação da pandemia, a gente passou a entender ainda melhor o que isso significa. Enfim, eu tenho conversado com pessoas que têm me dito assim, eu não consigo viver nem meu luto. eu vou me encontrar com meu parente para viver, tentar lá consolar por causa da morte do nosso ente querido. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que saiu daqui em Santa Catarina e foi para outro estado. E chegando lá, eu não posso abraçar, meu irmão. que luto pior do que esse, entende? E assim, não é um exemplo só, eu sei que vocês sabem isso, vocês devem ter, estão falando com pessoas, né? Então, irmãos, irmãs, o que eu posso dizer para nós hoje, o que eu acredito? Como a gente sabe que o abraço é tão, tão importante e a gente não está podendo se abraçar, a gente tem que tentar transmitir esse calor de alguma maneira, sabe? De forma a maneira que eu acho que a gente está tentando e precisa fazer cada vez mais é com as palavras. As nossas palavras, elas precisam ter um peso assim tão grande que elas consigam passar calor para os outros. Porque as pessoas, o ancião Parmênia falou, é a maior necessidade, se já é a maior necessidade, faz ideia agora, nesse momento. Em situações normais, vamos dizer, se já é, faz ideia agora. empatia. A empatia, a definição, é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender, de tentar compreender o que se passa na sua mente, como e por que se sente assim, porém, não a partir da nossa perspectiva, mas tentando pensar como ele, na perspectiva psicológica dele. a empatia parte principalmente da aceitação. Aceitação. De compreender que os sentimentos de alguém são possíveis sim na situação em que ele se encontra, mesmo que se fôssemos nós, na mesma situação, tivéssemos um outro tipo de atitude. A gente pode ver, minhas queridas, queridos irmãos, irmãs, que a empatia é algo mais complexo. Realmente é preciso a gente estar no lugar do outro, sabe? Calçar o sapato do outro. Quando eu faço isso, eu vou compreender melhor os sentimentos dessa pessoa e vou entender que ela pode sentir aquilo sim, sabe? Que são possíveis sim. Só que para isso, vai precisar uma total, completa ausência de ideias preconcebidas. Ou seja, aquela coisa horrorosa do preconceito. Vai precisar ter uma total ausência disso. Para que a gente consiga olhar da maneira, na perspectiva da pessoa, com os olhos dela. Com os olhos dela. É importante frisar isso. Nós sabemos, minhas abençoadas e abençoadas que no movimento têm sofrido sucessivos ataques, principalmente em relação à liderança e assim, todos os níveis. o que a gente pode fazer numa situação dessa? Nessas situações de conflito, tentar calçar o sapato do outro. Especialmente os que assumem as posições de responsabilidade. Porque se a gente deseja resolver mesmo a situação de conflito, eu acredito e tenho esperança que nós queremos resolver é esse velho, esse bom caminho que é o caminho melhor, sabe? Vai minimizar, vai até diluir situações estressantes. E assim, como eu falei antes, uma coisa que a gente precisa ter bem em mente quando a gente fala em relação à empatia é essa coisa do aceitar, sabe? e esse aceitar eu poderia colocar de uma maneira assim não ajustar tudo às minhas próprias ideias. Isso eu acho que resumi bem o que é aceitar. E o problema é que nós temos sempre nessas situações sentimentos envolvidos e os sentimentos são subjetivos, são muito particulares. E a gente bota uma fé, danada, que é aquele sentimento, que é aquilo que a gente está pensando ali na hora do paciente. Então, é... eu acho importante a gente questionar os nossos sentimentos, diferentemente das nossas emoções, sabe? eles constroem eles constroem os nossos pensamentos, estão sempre ligados. É... acho que todos nós temos essa experiência, né? De andar com os sapatos apertados e as consequências que isso pode causar. Então, quando é que nós temos empatia? Quando demonstramos? Só lembrando, né? que às vezes a gente fala sentir empatia, mas a empatia não é um sentimento. Como a gente já está vendo, né? Ela é uma habilidade. Tá? Não... Eu não sinto, né? Eu tenho. Vamos lá. Quando sabemos ouvir e compreender os sentimentos do outro sem estar tão dependentes de nós mesmos e das nossas próprias concepções. Quando não usamos apenas palavras para consolar, também um abraço, um beijo nos fazem ser mais empáticos. Claro que vai depender da cultura, né? Porque se eu estiver em determinado país, se eu tentar fazer isso, eu não vou estar sendo nada empática. Então, a gente tem que... É variável. E... Quando não fazemos um comentário, uma piada, uma brincadeira que nós sabemos que vai chatear o outro. Quando estamos com alguém que tem um problema e o ajudamos, por exemplo, com o nosso senso de humor, que é diferente da piadinha. Mas nós sabemos que o senso de humor levanta uma situação de alguém que está... muito para baixo. Quando nos expressamos com delicadeza e cortesia. Quando não mostramos atitudes de aborrecimento, irritação e cansaço diante daquilo que os outros nos contam. Quando fazemos, por exemplo, um idoso ou uma criança compreenderem que nós nos entendemos. Quando ajudamos a resolver os problemas. Quando somos capazes de acalmar os outros. Vocês querem... Não sei se vocês querem dar algum exemplo de quanto que a gente demonstra empatia. Se tivermos mais algum exemplo se quiser comentar sobre algum desses. Quando choramos pela dor de outro, embora não aconteceu nada conosco, mas sentimos na pele um pouco do que ele está sentindo? Será? Sim. Inclusive, essa dor, a dor, é uma dor física que acontece, sabe? Ela está na classe de emoção, emoções secundárias. É a dor empática. Apesar de que empatia, eu falei, é habilidade, mas tu sabes que a gente sente uma dor mesmo. Obrigada, irmão. De nada. Também, acredito que quando ao invés da gente tentar levar uma solução para a pessoa com a nossa forma de achar que vai resolver, simplesmente dar amor, escutar e acolher, porque eu acho que essa parte da empatia é difícil, a gente sempre quer resolver o problema do outro, quando às vezes ele só vai precisar de um acolhimento, porque ele mesmo sabe a solução e aí vai ter força para conseguir chegar nessa solução. eu concordo com a Cris, eu penso da mesma forma. Então, é isso. Vamos para a próxima? Quando a gente não usa de empatia, quando acreditamos que os nossos problemas são os únicos que existem no mundo, quando não escutamos devidamente os outros, quando julgamos, quando fazemos comentários que machucam, quando não oferecemos um sorriso, um gesto amável aos outros, quando fazemos sempre algo pelos outros na esperança de receber algo em troca. Então, irmãos, padrão emocional. O primeiro contato com as emoções acontece já na vida intrauterina. As emoções dos pais são transferidas para o bebê durante a gestação. De um modo geral, são as nossas emoções que comandam as nossas ações, através de respostas automáticas, que são construídas com o passar dos anos. Desde a infância, a forma como somos expostos às experiências nos ajudam a moldar um padrão de resposta. E essa construção continua na vida adulta. Eu resolvi chamar de uma forma mais didática como caminhos emocionais. Vimos que a emoção é uma reação, um conjunto de ações neurobiológicas que são expressadas no corpo como resposta a algum evento. E elas são interpretadas pelos sentimentos. Essas informações recebidas decorrentes desse estímulo chegam ao nosso cérebro e ativam uma rede de neurônios, formando um circuito neural. Caso a informação seja reforçada, resultará na sua retenção. Essa repetição faz com que sempre a pessoa seja submetida àquele estímulo, ela responda de forma igual. Então vamos dar um exemplo, dois até. uma criança que quando a mãe fica brava com ela, ela vem, dá um beijinho na mãe, derrete o coração daquela mãe e ela fazendo isso repetidas vezes, isso fica gravado na memória dela, na mente dela. Essa criança, quando ela se torna um adulto, ela é aquele adulto que vai agir assim, diante de uma situação de conflito, ele vai procurar ser amoroso com as pessoas, porque ele sabe que, como já está registrado, ele consegue diluir situações difíceis fazendo isso, ele consegue desarmar pessoas fazendo isso. Uma outra criança, que agora, cada vez que ela está brava, e ela percebe quando ela está brava, a mãe escuta, ela dá um ataque de raiva, ela percebe que a mãe escuta ela, a forma que ela usa para chamar a atenção. E fazendo isso, repetidas vezes, o que acontece? Ela vai ser aquele adulto que acredita que para ser escutado, para fazer valer a sua voz, ele tem que ser autoritário, tem que agir de forma assim. Ele tem dificuldade de entender que existem outros caminhos. E tem uma coisa interessante, que a gente falou lá do automático. Diante das mais diversas situações, nosso cérebro faz com que funcionemos no piloto automático, ou zona de conforto, ou modo reflexo. O cérebro faz isso para que haja uma economia de energia, pois a pessoa, ao tirar o foco daquela situação e fazê-la de maneira espontânea, consegue facilitar sua rotina diária. Esse piloto automático é necessário para a nossa vida, pois nos permite lidar com estímulos internos e externos, que causam algum esgotamento físico ou mental. Então, a gente sabe quando a gente faz o mesmo trajeto que eu trabalho há muito tempo, a gente, não raro, a gente percebe que chegou no trabalho e nem lembra do percurso. Então, acontecem algumas situações assim, vou dar um exemplo, alguém fala para você já, quando adultos, você não está vendo isso? Você não está vendo que essa atitude é tóxica? Irmã, irmão, a pessoa realmente não vê, ela não tem a sensibilidade que o outro espera sobre aquela situação, porque na sua mente foi cimentado um caminho emocional em resposta àquele evento. E o seu cérebro funciona de uma maneira, faz com que ela funcione no piloto automático, sabe? Então, para que ocorra mudança de atitude, o que a gente sabe? Tem que haver uma mudança de pensamentos. e é preciso, claro, que essa pessoa seja orientada a que a sua atitude é tóxica. Mas eu vou, tem uma coisa assim que é de suma importância quando a gente lida com assuntos da mente. E eu sei que os profissionais da ciência da mente, que estão aqui, vão concordar comigo. Não é só virar uma chave e deu. muitos desses caminhos foram formados há 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Tem que ter muita prática, sabe? Muita prática. Não é assim, eu fiz uma vez, duas vezes, três vezes, e o outro olha assim, mas como é que agora ele não tem condições de fazer de novo? Ele já sabe como é que é o certo? Tem que fazer mais vezes, muito mais. tanto de quem oprime, que às vezes se vê frustrado porque, mas eu aprendi e agora estou fazendo de outro jeito. Quanto de quem é oprimido, ele aprendeu, mas agora está me tratando dessa maneira. Envolve hábito, perdão, repetição, para formar novos hábitos. O lado bom é que o nosso cérebro é capaz de aprender, fazer novos caminhos. Isso é maravilhoso, no nosso caso não está perdido. mas precisa de paciência, persistência, sabe? Leva tempo e repetição. O importante é não desistir. É o mais importante. Bloqueios e defesas emocionais. Vamos imaginar que alguns eventos, alguns estímulos geraram feridas e são ferimentos sentimentais, espirituais, racionais, até mesmo físicos, causados por traumas, experiências decorativas no decorrer da vida. Então, assim, quando você tem um machucado no corpo, o que você faz? Você protege ele de todos, esconde, protege até de você mesmo. Para quê? Para que a gente não passe, para que a gente não sofra, e da mesma forma acontece internamente. Ao vivemos uma situação emocionalmente difícil, criamos defesas para evitar entrar em contato com uma tal emoção e vivenciá-la novamente em outras circunstâncias. Essas defesas servem para que ninguém nos machuque novamente. Então, assim, algumas pessoas para evitar de se sentirem criticadas, elas adotam um comportamento arrogante, por exemplo, e não admitem as suas falhas. Na realidade, elas escondem as suas falhas para que elas possam se sentir protegidas. A maioria das pessoas que vivenciaram experiências muito negativas sentem-se incomodadas e sobrecarregadas com as suas emoções porque pensam que são incapazes de lidar com o medo, com a tristeza, com a raiva e sabem que essas coisas impedem de uma maneira ou de outra de pensar e agir de forma inteligente e de forma saudável. E isso, muitas vezes, resulta em relacionamentos destruídos, as carreiras comprometidas, isolamento social. Algumas razões que levam as pessoas a não expressarem suas emoções. Quando eu falo expressarem, parece que estou falando só emoções, vocês tentem conectar emoções e sentimentos, tá? Porque de um jeito e de outro a emoção acaba ficando aparente. Ah, eu coloquei ali, né? O que estão sentindo? Para não vivenciá-los novamente, gerando mais dor desnecessária. Dois, porque foram ensinados a não expressá-los. Três, como qualquer ser humano, eles funcionam no piloto automático. É a nossa aptidão humana pelo menor esforço. E sendo assuntos que envolvem o lado emocional, a dificuldade ainda é maior, porque vivenciar essas experiências, além de trazer dor, dá muito trabalho. Envolve habilidades para lidar com os outros. com nós mesmos e com a emoção, né? O sentimento propriamente dito. Então, é um comentário, né? Repetir, através de uma imposição autoritária para uma criança que ela não deve expressar seu medo através do choro diante de um estímulo estressante para ela. É como assassiná-la aos poucos, dando veneno no conta-gotas. A gente precisa lembrar que a emoção é a força motivadora que nos prepara para a ação. Ela movimenta a nossa vida. Essa criança, ela sabe que ela está morrendo aos poucos. Ela sabe, ela sente isso. Mas uma criança não vai conseguir explicar isso, não tem nem como entender mesmo. Mas ela sabe. E isso tudo é muito doloroso para quem vive. E elas aprendem desde cedo a não expressar suas emoções por mais que isso seja uma tarefa praticamente possível, elas vão tentar fazer isso. Essa criança bloqueia essa experiência e ela agora passa a agir de que maneira? Defensivamente. Lida com as situações. claro, a gente sabe que os pais, a maioria deles, eles fazem isso, tem atitudes difíceis, porque no caso ali é um pai que está sendo bem autoritário, então já entra mais no nível de opressão. Ele não está só repetindo. E alguns agem com a força também, nessa hora. E dizer para não chorar. Carla. Oi. Pode falar. Eu queria dizer que quando a gente imagina isso numa criança, então a gente pode trazer isso também para um adulto e a gente vai, tem que lembrar, é bom a gente lembrar que se essa pessoa passou por tudo isso, certamente ela teve que perder energia, certamente ela ficou exausta, sofreu e é claro, ela vai se blindar. Isso é tanto para quem, porque todos nós precisamos de empatia, mas a empatia dada, ela também fornece a empatia que a gente precisa. porque a gente acaba tendo um regozijo por ter dado. Deus nos dá uma recompensa inesperada e isso tem a ver com os nossos sentimentos. Ele vai fazer com que nós sintamos a importância da empatia que foi dada e isso geralmente é imediato. porque você vai ver um sorriso ou você vai ver um pouco mais de confiança e eu acho que isso a a Bárbara disse no estudo uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim a minha empatia com o outro depende do quanto essa pessoa importa para mim. Então, isso não pode ter fim. E se a gente não está tendo a empatia esperada então dedique a sua empatia para o outro. É é isso que eu queria dizer. irmã me permite só uma colocação rápida sobre o que ela falou que eu achei brilhante. Quando a Rose falou isso eu me lembrei me lembrei da tese que quando eu fiz uma pergunta para ela assim aí ela falou assim que ela não gostava muito do inglês ela gostava mais da matemática né e aí ela colocou o sinalzinho de igualdade e aí eu vi a forma tão assim tão clara que a que a Rose falou de uma verdade e aí eu me lembrei do que acontece na física né porque em física a gente chama isso de é um equilíbrio dinâmico né que é uma lei uma lei física do universo que é da termodinâmica que é da entalpia então quando você fornece você recebe então assim o entendimento profundo disso né do que acontece no universo do que acontece entre as células de uma célula para outra esse cimento intercelular que forma o tecido né quando a gente entende isso a gente nem espera saber o que que o outro se o outro merece essa colocação de ficar analisando se ah o outro é bom o outro é ruim entendeu e aí a gente entra já na esfera da igualdade que é o nosso selo né porque se você pensa que somos iguais você nem se questiona se é feio se é bonito se o outro tá certo se o outro tá errado você já faz a sua parte e aí é o equilíbrio dinâmico do que a Rose acabou de falar então eu tentei usar um pouquinho de física que eu lembrei da Tess que ela gosta de explicar isso para as pessoas que às vezes não entendem a essência ela gosta de pegar um pouco de física de matemática e falar eu gostei muito da sua participação foi bastante importante é autoconhecimento sim a gente precisa dos outros vamos ser inteligentes igualdade é por isso que os netnews já acordaram isso há muito tempo os mais inteligentes porque a própria ciência já disse isso para eles só que o Israel moderno está tão plastificado num sábado que não entende que o sábado é a própria igualdade que Deus deu porque já era igualdade entendeu aí plastifica ingesta entendeu e a gente está aqui para isso entendeu porque assim se a gente não correr os netnews eu não sei o que vai acontecer eu vejo assim eu vejo pessoas tão profundas falando sobre isso o próprio budismo você falou aí você acabou falando também um pouco do mindfulness eu percebi que atenção plena eles mesmos pegaram isso e já começaram a respirar igual Jesus tentando parecer com Jesus e aí é assim que eles estão sendo arados essa percepção é bem visível e a gente está lerdo a gente está bem lerdo ainda em sexismo em racismo homofobia é muito lerdo obrigada obrigada eu que agradeço aqui né um exemplo um menino acabou de chegar em casa o filho do vizinho deu um soco nele bateu nele chegou em casa chorando e aí o seu pai diz pra ele você não chora você não chora o que você fez bateu nele não nem fala ele só chora e seu covarde era pra ter dado um soco nele e fica naquilo né e a criança engole aquilo tudo e assim repetidamente passando por situações dessas essa criança um dia se torna um adulto um pai tem o seu filhinho né chega numa idade é um rapazinho acontece uma situação semelhante a probabilidade dele fazer a mesma coisa com o filho é muito grande então assim na grande grande maioria das vezes o opressor foi um oprimido mas nem todo oprimido será um opressor e é algo importantíssimo a gente não esquecer que esses dois estados esses dois estados oprimido e opressor eles estão tão conectados tão conectados completamente conectados essas bagagens traumáticas elas precisam ser tratadas são coisas que não podem ser deixadas passar não pode porque infelizmente a gente não dá a devida atenção são coisas muito sérias são como cupim sabe cupim de repente um certo dia tua cadeira você cai da cadeira quebrou a perna da cadeira lá no meio da pedaço da perna e você pensa mas mercadeira o que aconteceu né e aí você vai ver tinha cheio de cupim dentro da da madeira só que por fora estava normal um certo dia aquilo se foi se quebrou e na verdade não foi do dia para a noite foi um processo de destruição e começa assim por isso e às vezes a gente realmente não 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 se dá conta né que as consequências disso podem ser devastadoras futuramente e aí a gente tem muita dificuldade em tomar providência mesmo que a gente viva sobrecarregado incomodado porque essas coisas elas têm uma tendência a se perpetuar né de geração para geração fora casos patológicos que a gente sabe que existem os casos patológicos em que uma pessoa tem prazer com o sofrimento da outra né nas situações normais o opressor ele não oprime porque ele gosta ele oprime porque é o que ele sabe fazer infelizmente pessoas com esse perfil elas podem chegar a pontos extremos que a única coisa que eu preciso fazer que eu devo fazer é realmente chamar a polícia e me proteger então a gente tem que saber são cada caso entende e cada um tem uma forma de você avaliar desde o menos até o máximo é saber como agir né não é fácil pra ninguém pra ninguém né claro principalmente pra todos que estão vivendo isso é muito muito triste tanto por parte como eu tô dando os exemplos ali né daquele que aprendeu dessa maneira como principalmente também por parte de quem tá sofrendo com pessoas assim do lado né e a anciantez diz eu queria fazer uma consideração ela diz que nós não entendemos igualdade e ela diz que a gente não entende igualdade porque nós temos conceitos erróneos sobre liberdade e nós achamos que entendemos o que é ser livre às vezes nós podemos explicar o que a gente pensa sobre o que é real liberdade pros outros as vezes a gente faz isso e eu gostaria de fazer um convite a cada um de nós pra examinarmos internamente mas esse internamente é internamente nas nossas emoções e sentimentos pra ver se a gente entende e pratica realmente a real liberdade fazer umas perguntas tá eu vou fazer essa pergunta pra mim é uma pergunta pra se pensar será que internamente eu estou vivendo verdade descansos emocionais será que eu estou me mantendo escravizado por experiências passadas será que existem correntes psicológicas que prendem minha mente a um estado de opressão a mais dolorosa pelo menos pra mim é essa será que eu estou sendo carrasca de mim mesma eu penso é muito importante a gente compreender a opressão de dentro na sua realidade mais profunda muitas vezes eu estou sendo eu Carla opressora de mim mesma se eu quero ajudar uma pessoa eficientemente a serem livres o que eu preciso gente ser livre primeiro novamente a gente volta pro ponto daquela da nossa urgente necessidade de auto-investigação porque essas bagagens elas precisam ser tratadas dentro da gente agora tem uma frase que eu acho que muitos de vocês devem conhecer esse autor por causa do livro dele também de toda figura que ele é acho que ele já é falecido Paulo Freire e olha que frase ele diz assim ninguém liberta outrem ninguém se liberta sozinho os homens se libertam em comunhão quer falar né abençoada pode falar eu queria pra mim é um testemunho mas é algo real e que aconteceu na minha vida e na vida da minha filha e quando você fala que não o não conhecimento da igualdade tem a ver com a liberdade que é uma frase da Tess isso tem um impacto enorme dentro de mim é quando a minha filha disse porque ela não disse ela escondeu que era homossexual eu quando eu descobri foi terrível e você disse existem influências ao redor porque o mundo é uma influência que podia me levar a um comportamento anti homossexual homofóbico eu não me considerava homofóbica eu me considerava uma mãe que estava lutando por ela mas eu não dava liberdade a ela e até hoje ainda é difícil pra mim falar isso é e pelo sofrimento que foi causado a ela e a mim e a irmã que acompanhava tudo isso é e eu tinha o apoio da igreja os pastores vinham na minha casa pra conversar com ela mas quando eu reconheci que era divino que isso não era um mal foi quando eu me encontrei com Deus o movimento não tinha resposta mas Deus me deu a resposta porque o meu amor por ela era maior e eu queria compreender a dor dela foi um período longo de sete anos ou mais é e eu entendi que quando eu a amei sem esses esses julgamentos ela teve liberdade que era tudo que eu queria pra ela e nós pudemos viver verdadeiramente o amor familiar é e ela sobreviveu graças a Deus porque da forma como foi ela poderia desculpa ter ido pelas drogas ela poderia ter se matado porque foi muito sério isso não aconteceu porque eu acho sabe que tem casos de suicídio né tem muitos nossa é muito linda essa experiência Rosi me permita falar porque eu passei por uma experiência igual há 15 anos atrás eu fui eu tive que rapidinho eu vou te contar eu fui ao Canadá ver o meu irmão chegou lá ele me surpreendeu você sabe eu não sabia de nada ele iria se casar com um canadense mas antes disso sabe o que ele fez o espertinho me levou numa igreja adventista pra me comprar né e lá só tinha um pastor porque igrejas dos canadás são extremamente vazias e eu não sabia o que fazer e aí eu pedi o pastor pra fazer uma oração porque eu não entendia porque eu também mesmo sendo da área de saúde mas eu sabia em tese mas eu não tinha quem nasce adventista é muito difícil desconstruir isso eu só sei te dizer uma coisa quando eu levantei eu vi eu vi eu e ele dando palestras sobre sexualidade humana mas eu não entendi eu tive essa visão e isso só aconteceu mesmo eu fazendo psiquiatria sendo psiquiatra mas isso só aconteceu quando eu fui libertada através da tese do Parmínden nenhum psicólogo psiquiatra ciência ninguém fez por mim o que a tese do Parmínden fez porque eu não aceitava inconscientemente essa condição porque eu não entendia a burrice do gesso de não entender o gênese de não ter estudado profundamente como Parmínden e a tese e eu pedi perdão a Deus porque se eu tivesse me reclinado para estudar tanto como eles estudaram eu teria encontrado a resposta mas o espírito me disse você vai falar de sexualidade humana só que eu não entendia como que eu vou falar de uma coisa que eu não aceito e hoje eu dou palestras sobre isso é uma coisa impressionante eu conheço a sua dor que foi a mesma minha dor e a dor da minha mãe hoje o Richard é meu irmão meu cunhado e eu me orgulho muito deles dois entendeu só que só depois da tese do Dr. Parmínden só deles eu não tinha ninguém podia vir quem for eu não acreditava eu achava que aquilo lá era demoníaco que era doentio que era uma genética ruim e é impressionante mesmo sendo médica estudiosa isso não só aconteceu com o Parmínden então assim eu sou muito feliz eu entendo você sabe eu sofri muito com isso eu achava que eu era culpada porque ele era 11 anos mais novo do que eu que eu que tinha feito isso na vida dele e não era nada disso ele simplesmente nasceu gay como ele poderia ter nascido mais moreninho ou amarelinho genética genética pura minha irmã obrigada pelo pela tua experiência a Rose obrigada também pela tua experiência são experiências bastante válidas que servem para a gente pensar todo aquele que ama a Deus com sinceridade e verdade amará as almas pelas quais Cristo morreu se desejamos fazer bem as almas nosso êxito nesse sentido será proporcional a sua confiança na confiança e estima que nós lhes dispensamos o respeito manifestado à alma humana que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se são um auxílio que nós não podemos apreciar completamente então Jesus ele investia mesmo no ser humano quando ele disse ali para Judas amigo aqui vieste olha a situação que ele estava vivendo ele sabia que Judas ia ali ia beijá-lo ia traí-lo ele pega e chama Jesus amigo aqui vieste então é muito interessante pensar sobre isso ele é o mestre da inteligência emocional ele é o mestre de saber lidar com as situações mais estressantes e dar respostas extremamente positivas inteligentes então para encerrar eu gostaria de dizer de a gente fazer uma reflexão sobre a nossa o título que é uma pergunta demasiado humanos demasiado humanos às vezes quando vemos esses assuntos que estão sendo abordados no movimento alguns de nós podem pensar que estamos perdendo o foco profético porque estamos tratando de temas morais falar de relacionamento de autoconhecimento das nossas emoções e sentimentos isso assim é humano demais parece poderiam até nos acusar de humanistas as pessoas ficam preocupadas porque elas logo elas veem lá na frente que nós vamos que a nossa derrocada é certa porque nós estamos mexendo com o terreno movido isso mais do que nunca irmãos é necessário que enxergamos individualmente a luz gloriosa que está nesse caminho e que a gente não deixe que esse brilho se ofusque que a gente tenha aquele mesmo ardor que a gente teve lá no início da nossa jornada o mundo clama por humanidade gente pra onde quer que você olhe esse é o assunto o mundo clama por humanidade a humanidade perdeu o seu valor o que vemos externamente ele pode ser paralelado internamente querida querido você é uma pessoa única sabia que Jesus viria à terra pra morrer por você se você fosse o único a única que precisasse salvação deveria creia nisso existem amigos amados nossos que já perderam o brilho dessa luz não consegue ver e o pior de tudo os seus olhos não brilham mais por Jesus se eu pudesse resumir em apenas duas palavras o que a gente pode fazer ser humanos é isso Helen ouvir isso eu presenciei isso se hoje você tem dor no coração Cristo perdoa todos os seus atos porque ele ama você como você é porque você é especial da sua maneira eu vou ler o meu texto eu vou ler o meu texto agora só um minuto vou precisar respirar um pouco o título do meu texto se chama sentimento eu escrevi ele vai fazer um ano em maio dia 25 eu escrevi ele ano passado pra quem não me conhece eu me chamo Helen o Miracazato eu sou filha do Shiguel eu tenho 22 anos eu não conheço eu tenho muito ainda pra conhecer desse mundo mas eu tenho algumas experiências de vida como perdi a minha mãe quando ela tinha 12 anos de idade então isso foi muito difícil pra mim porque eu tive que crescer num mundo aonde eu não tinha o amor de mãe perto de mim então a gente senti eu fui obrigada a crescer num mundo cruel sem uma proteção então eu quero ler o texto que eu escrevi eu escrevi quando eu comecei a fazer tratamento que é depressão hoje eu sou fui diagnosticada com depressão bipolar estúdio alimentar bulimia eu tô me tratando e eu queria dizer que fazem dois anos que eu não penso em suicídio então é uma vitória uma luta a cada dia que a gente tem que passar cada dia o seu próprio mal agora eu vou ler o meu texto é é só eu não consegui passar esse texto tá limpo ainda eu fiz uma arte dele é eu fiz um um desenho não terminei ainda porque eu caí recado então eu machuquei minha coluna não estou muito bem mas eu vou ler pra vocês mesmo sem ter corrigido ele entre os erros ortográficos o título é sentimento uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão complexa simples porque qualquer pessoa pode ser até um bebê possui sentimentos e nem tem consciência disso ainda mas o que torna complexo o que é sentir diria que existem dois tipos os negativos e os positivos como determinar ele não acho que seja não acho que seja simples exemplo podemos sentir a língua com com os problemas dos outros e na minha concepção isso não é por mais que seja que seja um sentimento de alegria podemos sentir alegria medo tristeza amor ciúme raiva culpa desespero compaixão felicidade esperança entre outros mas esses sentimentos não são ruins e nem bons nós que determinamos se eles calma aí estou virando a fase se eles serão bons ou ruins ao longo da vida obtemos várias experiências que nos faz quem somos hoje que nos molda que nos amadurece o hábito se sentir é tão difícil quando passamos por momentos marcantes como a perda de um ente querido ou uma grande decepção e nem temos como evitá-las é algo fora do nosso controle como seria possuí-lo como seria possuí-lo se possuir o controle disso talvez a vida seria mais fácil e menos dolorosa e a razão prevaleceria a nossa essência seria perdida a nossa vida se tornaria monótona quero um dia poder entender tudo aquilo que eu carrego no peito bom isso é Ellen o que escreveu no dia 25 de maio de 2020 bom eu mostraria uma desenho pra vocês que ainda não tá pronto são inspiradas em alguns versos da bíblia mas quando estiver pronto eu posto no meu instagram se vocês quiserem dar uma olhada é isso esse é o meu texto pra vocês hoje obrigado obrigado querida um feliz sábado a todos resumo vamos orar meus irmãos vamos ajoelhar quem puder pai querido te agradecemos por ter enviado teu santo espírito pra nos ajudar nessa manhã ajuda-nos ó pai a realizarmos esse autoconhecimento essa investigação de nós mesmos que nós possamos fazer isso senhor Deus como a nossa maior necessidade nesse tempo antes do pentecoste senhor Deus ajuda-nos senhor a sermos olharmos pra dor do nosso próximo mais do que isso calçar os sapatos dele senhor tu queres muitas vezes nos abraçar dar um colo pra gente nas nossas dores mas fisicamente tu não estás aqui então senhor usa cada um de nós senhor nos dá essa autoridade pra sermos representantes teus pra sermos os teus braços pra sermos o teu ombro na vida de outras pessoas ajuda pai que a gente não perca de vista a importância disso na vida de cada um essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no doce querido nome de Jesus amém amém